O item de número 16 é o processo 48.500.12.69.2013.21 Recurso administrativo interposto pela empresa Treton Energia Limitada em face do AI2 de 2011 lavrado pela Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos que aplicou a penalidade de multa em face do descumprimento dos marcos do cronograma de implantação da PCH RENIC estabelecidos pelo ato de autorização do envergimento Diretor relator, doutor Divaldo Santana Em 8 de 1 de 2008, por meio da resolução autorizativa 1126 foi autorizada a PCH RENIC com quase 11 MB de potência instalada e propriedade da Treton Em 10 de 8 de 2009, a AGR emitiu TN pelo descumprimento do cronograma de implantação da PCH A empresa não apresentou manifestação em relação ao TN Em 16 de 9 de 2009, a AGR informou que foi verificado que até aquela data encontrava-se não regularizado o cumprimento do cronograma Em 16 de 10, a empresa informou que o atraso se devia à burocracia exagerada para obter o licenciamento ambiental da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos e Isos e que a adequação do cronograma somente seria feita quando dá solução àquela pendência Em 13 de 11 de 2009, a AGR determinou que é interessada a enviar-se documentos comprovatórios das alegações apresentadas e um cronograma de ações a serem desenvolvidas para o início das obras Em resposta, a empresa informou que se encontrava submetida a determinação do Ministério Público Estadual e da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Inclusive, que no mês subsequente apresentaria o protocolo de cumprimento das exigências e aguardaria o devido licenciamento Isso aqui é a exigência que ele estava reclamando que era uma burocracia Eu não chamo de burocracia, mas de uma exigência exagerada que para uma PCH de 11 megas fosse feita o estudo integrado da bacia hidrografa Ele teve que fazer Em 11 de 2 de 2010, a AGR determinou o normamento que a empresa enviasse documentos comprovatórios das alegações apresentadas anteriormente Em 3 de 3, o interessado apresentou o protocolo de exigência do Ministério Público de Goiás e informou que o novo cronograma seria apresentado após a obtenção da LI Em 18 de 1 de 2011, a AGR emitiu a AI por meio do qual foi aplicada a multa de pouco mais de R$ 18.600 pelo descumprimento de marco do cronograma de implantação da usina Em 28 de 1, a Triton apresentou manifestação contra o AI Em análise de juízes e consideração, a AGR mantive a penalidade aplicada e encaminhou o processo para a diretoria da ANEL Em 4 de 3, fui sorteado E em 14 de 3, minha assessoria solicitou a análise da Procuradoria que o fez em 29 de 4 de 2013 É o relatório Procuradoria Consoante a análise do parecer da Procuradoria Entendemos que a infração estava caracterizada e que a recorrente concorreu para o atraso do licençamento ambiental Então não dá para afastar a sua responsabilidade pelo descumprimento do cronograma do empreendimento Em relação à possibilidade de conversão da pena em advertência Entendem a Procuradoria que são exame de discricionário da diretoria Mas confirmo então o nosso entendimento pelo conhecimento e desprovimento do recurso A AGR considerou que o recurso administrativo foi interposto intempestivamente Entretanto, a Procuradoria Geral verificou que o aviso de recebimento referente à comunicação da decisão não foi juntado aos autos Porque se mostra como um erro procedimental da AGR e prejudica a conclusão em relação à validade ou não da intimação para interposição de recurso Dessa forma, a Procuradoria defende que o recurso deve ser conhecido Quanto a, segundo a SFG, até a data da lavratura do AI o empreendimento não possuía licença de instalação De acordo com o relatório, que é o acompanhamento das PCHs versão 15 de 4 de 2013 emitido pela SFG, a PCHN que encontra-se em obras com previsão para início de operação comercial em novembro de 2013 Confirmando o atraso A data dela parece que era um ano antes Ainda segundo a fiscalização, o atraso do processo de licençamento ambiental se deu em razão da necessidade de desenvolvimento de estudo integrado da bacia hidrográfica do rio Caiapó e foi provocado pela própria Triton Provocado o atraso, ao não cumprir as exigências Ademais, a SFG atesta que a dosimetria da pena seguiu os critérios determinados pela resolução 63 de 2004 e opina pela manutenção da multa aplicada A procuradoria ratificou o entendimento da SFG e acrescentou que o empreendedor, ao invés de buscar comprovar de maneira objetiva que as recomendações que ensejaram a realização dos estudos seriam infundadas se limitou a questionar a exigência da recomendação e dizer genericamente tratar-se de burocracia infundada sem contudo provar o que diz Entretanto, observe que a exigência de estudo integrado de bacia hidrográfica para obtenção de licença ambiental para uma PCH de 11 metros não seria condizente com o porto da usina ou seja, se o empreendedor não apresentou tal estudo em um primeiro momento não significa necessariamente que ele tenha sido imprudente Nesse caso, a demora no desenvolvimento e aprovação do IBH não deve ser considerada como atraso do empreendedor pois certamente o IBH não estava previsto no cronograma original do contrário, o cronograma original não seria de construir em 3 anos só o IBH demorou quase 2 anos Desse modo, entendo que a AGR e a SFG deveriam ter levado isso em conta e abrandado a gravidade da inflação Na prática, no meu entendimento a inflação teria sido o fato de a empresa não ter atualizado seu cronograma incluindo a exigência do IBH Verifico que a empresa atende ao disposto no artigo 8º da resolução 63 de 2004 por isso opino por converter a penalidade de multa em advertência Disposto do que conta do processo é listado voto por conhecer no método da provimento parcial recurso administrativo interposto pela Triton Energia Limitada contra o AI-2 de 2011 lavrado pela AGR no sentido de converter a multa aplicada no valor de R$ 18.609,78 em advertência mas a proposta as usinas tipo de Santa Isabel que estão há 11 anos sem cumprir o cronograma uma razão é a exigência de fazer o estúdio integrado de bacia esse fez atrasou o cronograma mas a obra está em construção é o voto em discussão e esse artigo 8º é aquele que disse que ela não tem inflação inflação e que é de pequeno potencial em votação voto com o relator também voto com o relator o programa que a diretoria decidiu por conhecer no mérito dar provimento parcial recurso administrativo interposto pela Triton Energia Limitada contra o autoinflação nº 2 de 2011 lavrado pela AGR no sentido de converter a multa aplicada no valor de 18.609 reais em advertência próximo